Um homem de 29 anos morreu e outra pessoa ficou ferida após um acidente na noite dessa quinta-feira, na BR-116, próxima cidade de Inhapim. Olha lá, Roberto Carlos Bicalho Silva e a outra vítima envolvida seguiam em uma moto sentindo a cidade de Dom Cavate quando aconteceu o acidente, né? A dinâmica do caso ainda está sendo averiguada pela Polícia Rodoviária Federal. A vítima ferida foi socorrida ao hospital em estado grave. Por uma equipe da Eco Rio Minas, concessionária, que administra o trecho da rodovia, né? A gente vê os trabalhos aí da PRF, né? A identidade das vítimas ainda não foi confirmada pela perícia. A gente falou de uma das vítimas aí, né? Pelo menos a que está no boletim de ocorrência, né? É isso aqui. Depois é porque é um procedimento técnico, a perícia tem que constatar realmente que é essa pessoa aí. Mas no boletim de ocorrência já está constando um dos nomes, né? É.